Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Eu tô ofegante, tô cansado. O final, ou melhor, o começo desse vídeo é o final da minha malhação. Hoje começa o projeto em busca do shape do Cavill, mano. Quem não sabe, o Henry Cavill é tipo o super-homem, é nerd, monta PC, e o novo estilo nerd tem que ser igual o do Henry Cavill, mano. Então a gente tá em busca também pra deixar de ser sedentário, né, se ficar só no PC. E era isso, mano, espero que vocês curtam aí a série. Não vai ser todo dia, vai ser tipo uma vez na semana, né, até porque é chato ficar gravando e editando. Mas vamos que vamos, né, galera? Então apoia aí. No Instagram vai ter bastante coisa também do projeto, então bora lá, bafa Nunes. É isso e bora pro vídeo, mano, espero que vocês curtam. Então valeu, deixa o like e se inscreve, principalmente, né, e bora lá. Pra vocês entenderem, estou na área de casa, mano. Eu não gosto muito de gravar na rua, porque as pessoas escutam. Vou botar meu... começo pulando corda, sempre eu tenho a Mi Band aqui, gente, que mede batimento cardíaco. Botar os tenizinhos e começar, mano, então. Pessoal, pra vocês entenderem, eu peguei o tripé aqui pra gente começar lá na rua pra pular corda, né. A minha cordinha tá aqui, que eu comprei bem vagabunda, tá ligado? Tem pesinhos de um quilo, as luvas que vocês vão ver, eu comprei uma barra pra fazer, mano. E é isso, mano. Dá pra fazer abdominal e é lá na rua. Lá está meu padrasto e vocês vão ver aqui a barra. Então, cortou de novo. Pessoal, ali a barra que eu falei que eu comprei. E geralmente aqui o pulo corda. Deixa eu lá falar pra mãe. Darcy. Vamos lá. Já tô aqui com o meu... No style. Vamos... Cadê? A mãe tá gritando com o gato. Olha aí, ó o gato. Ela já tá indo assim? Sim. Olha aí, ó. Ih, vai esfriar tudo. Falei, eu vou... Você tá de pijama? Vou começar... Tô de pijama. Que pijama? Tô de pijama. Começar um quadro novo pra ver se eu me animo a malhar. Pra ver se filmando... Tá, 12 quilos a menos. Só toca pra mim, ó. Ó. Vou dar nem tchauzinho, porque não dá. A mãe não vai comer nada de Natal, essas gordinhas. Olha aqui, ó. Tituladinha, 12 quilos. Tá, mãe? Sou eu o negócio, não tu. Não, tô te avisando. Vamos começar. Só vim dar um aí, tchau. E agora a gente começa... Falei, né? Vamos filmar, né? Se eu me animo. Filmou o quê? Filmou o treino. Dia todo dia. Vai filmar. Treino. Vai que? Pelo menos eu faço todas as coisas no meu. Ó a gatinha lá, ó. Ó a banguela. Psiu, psiu. E vamos lá, galera. Vamos começar. Bom, eu começo pulando corda, então eu vou pular aqui 10 minutinhos e depois eu mostro pra vocês. Agora vai a barra, mano. Vocês não me verão vergonha. Tchau. 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 Agora eu volto pra lá, isso vai doer amanhã, galera, vamos lá pra dentro, agora eu acabei ali, eu tô morrendo, hoje é o primeiro dia, gente, então perdoa, eu não vou filmar todo dia, eu vou mostrar uma vez por semana, e é isso, então, continua o treino ali. Ah, galera, pra vocês entenderem, aqui tá a luz de dentro da área, eu vou fazer aeróbico, mano, e fazer flexão e tudo mais, e então vou mostrar pra vocês meio cortado, e sim, tá tocando KG Raps todos negros, é o top pra garai. Ah, e é isso, mano, eu tô suando aqui, ó, eu pulei, não sei se vai dar pra mostrar aqui, ó, 670 pulos em 20 minutos, mas eu também fiz barra, então. É isso, cortar aí e mostrar pra vocês. Tô, 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 tô. Galera, obviamente eu não vou fazer todas as séries, mas só pra vocês terem uma noção, tá? E uma que é super básico, eu faço na parede aqui. decisão que é mais forte. Vamos agora, na vida. galera, falta só mais uma série, eu vou acabar e falar com vocês aqui, beleza? Então corta aí. Bom, galera, vocês viram aí, eu acabei de fazer o último exercício, é só pra ficar registrado também o projeto shape do cavil. Tô, espero que vocês me apoiem nessa. Eu tô ofegante sim, eu tô suado, mano, não dá pra ver, olha só. Tô suado, tô cansado, mas vamos lá. O negócio é malhar amanhã de noite. E tentar, né, mano? Não ficar só no videogame, ficar só gravando sentado, não dá. A gente precisa de um up. E, enfim, bora me apoiar nessa. Eu não vou trazer sempre, vai ser tipo uma vez na semana. E nem sempre vai ser esse tipo exercício, vai ser como é que tá e tá sendo. Mostrar, se vocês quiserem também, o resultado. A minha pancinha. E era isso, mano. Deixa muito like. Comenta aí se eu vou conseguir ou não manter. E é nóis. Então, valeu, falou e fui. Mas, enfim, só pra vocês entenderem o que está acontecendo. Eu vou malhar, mano. Eu vou mostrar o meu corpo. Eu tenho vergonha, mano. Eu tenho vergonha. Eu vou mostrar hoje como é que ele tá e tudo mais. E daqui uma semana, daqui os próximos vlogs também, eu vou mostrar. Pra ver se tá fazendo efeito. Eu quero que vocês me incentivem a malhar, mano. Porque eu tô, eu acho que uns seis, uns oito quilos acima, tá ligado? Enfim. E o meu projeto, por causa do coronavirus, né? Esse vírus maldito vai ser em casa. Então, vocês vão me acompanhar, mano. Então, dá muito like, força aí. E é isso, mano. Eu preciso muito de apoio de vocês pra continuar. E vou mostrar aqui, mano. Pera aí. Olha só. Sim, mano. Eu estou gordinho, galera. Olha só. Caraca, mano. Olha isso, mano. Eu tô muito gordinho. Eu não malho há tempos. Realmente pode. Vocês podem ver, olha só. Tirar aqui, ó. Mano, eu tô gordinho demais. Se eu murchar, eu fico assim, ó. Se eu não murchar, eu fico assim, ó. Entenderam? Vocês vão ver os exercícios, alguma coisa. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui a câmera. Porque eu não gosto muito do meu corpo. E vocês vão me ajudar nessa aí. Mano, olha só a bagunça aqui da minha quadra. Que eu cheguei agora. Laguei a pasta aqui. Enfim, vai ser tipo... Vou mostrar pra vocês como é que vai ser a rotina. E tudo mais. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Bora lá. Música